O bancar do negócio está na disrupção do mesmo e a disrupção muitas vezes só vem se tivermos esta capacidade de inovar e de pensar novas formas de fazer negócio e novas formas de chegar ao mercado. Foi muito importante poder perceber da experiência do Steve qual é que é o papel da diferença das diferentes hierarquias dentro da empresa para que este processo de inovação realmente resulte. Isso há muitos anos desde o princípio do projeto com a ITEM que esteve envolvido esta postura e aprecio sempre a sua visão de desenvolvimento do negócio. Às vezes nós estamos fechados sobre nós próprios e é muito importante ver alguém com experiência e com a experiência noutras áreas e com uma experiência, digamos, a nível mundial para nos colocar a pensar. Ter o Steve foi uma grande mais-valia porque nos desafia com uma perspectiva diferente, quer de experiência, quer de cultura, de abordagem dos temas e inclusive deu-nos algumas ideias de ferramentas que podemos analisar para eventualmente adaptar aos nossos processos. portanto foi, de facto, uma ótima experiência e será muito produtivo para a nossa evolução, seguramente, enquanto desenvolvimento produto. A forma como o Steve conseguiu introduzir o tema de inovação, a sua relevância, mas também a forma como ela deve ser sponsorizada e trabalhada dentro da organização faz-nos pensar que, de facto, se não pensarmos em liderar este processo internamente na organização e se continuarmos a fazer exatamente a mesma coisa que fazíamos no ano passado ou este ano, as nossas dificuldades no futuro serão crescentes. Foi bom percebermos aqui alguns conceitos relacionados com a gestão do portfólio, de que forma aquilo que ele designa como Champions of Innovation, de que forma é que os recursos humanos da organização trabalham a inovação dentro da organização e depois também terminamos aqui com algumas tendências um bocadinho mais macro. A farmacêutica é conhecida como sendo a indústria que, relativamente ao seu volume de vendas, mais investe em ID. Mas o problema não é apenas se investimos ou não investimos e qual é o montante que investimos. Também tem tudo a ver com o processo, como é que é estruturado esse processo de inovação, porque nós só devemos inovar se conseguimos ter rentabilidade e rentabilidade futura. Portanto, é sempre uma relação entre o risco e o retorno que vamos obter dessa inovação. A vinda do Steve aqui vai nos dar ferramentas para começarmos a implementar a inovação e mudar o mindset que é necessário. Acredito que vai mudar, tentar mudar um bocadinho a nossa forma de trabalhar, a nossa visão. Apesar de estarmos dedicados à proteção do programa intelectual, quanto mais valor consigamos aportar aos nossos parceiros, melhor a nossa relação será com eles. Portanto, podemos trazer aqui uma mais-valia ao processo de inovação através da experiência que o Steve possa partilhar conosco. O que foi interessante para fazer o processo de inovação? Foi muito interessante para ver, por 20 anos, o aumento da progressão que empresas estão fazendo em inovação. E não importa se for portugueses ou não. As empresas estão agora colocando os programas que precisam dentro das empresas para reliably inovação dentro do seu mercado segmento. Isso é um processo complexo. Isso envolve externo de marketing researches, interna estruturas, processos, definindo decisões de direitos, entender o que é o portfólio que existe dentro da empresa, e então tentar descobrir o que é o gap entre o que é e o que é o portfólio que é o portfólio. E isso, de claro, requer a direção de gestão, de gestão de gestão de gestão, de gestão de gestão de gestão, de pessoas que estão trabalhando juntos ao longo da empresa, e em partnership com outras empresas.